calma fica nesse vídeo que eu tô trazendo aqui o Xandalfight 2 mod titã mas calma veja esse vídeo aqui primeiro que eu vou te explicar como é que você vai estar instalando o mod meu amigo veja esse vídeo aqui primeiro não vai clicando em link não vai tentando baixar nada apenas veja esse vídeo aqui que eu vou te explicar como é que você vai conseguir baixar tá bom se você não foi inscrito se inscreva eu sou Totemmode APK e estou sempre trazendo aqui mods de Xandalfight 2 vídeos para vocês tá bom se inscreva aí que eu tô sempre trazendo mods pronto eu vou tá deixando um link de um vídeo no comentário fixado ou na descrição presta atenção esse link do vídeo eu vou estar mostrando o mod e nesse vídeo mesmo vai ter o próprio tutorial de como vocês vão estar instalando o mod tá bom se você não sabe instalar eu recomendo que você instale tem uma criatura fazendo zoada aqui mas tudo bem eu recomendo que vocês vejam o tutorial primeiro vídeo de como vocês vão estar instalando o mod tá bom e vou tá deixando download para vocês na descrição desse vídeo tá bom então é importante vocês prestem atenção nisso aqui tá bom vou tá deixando download aí o tutorial para vocês tá bom galera eu espero que vocês conseguem instalar se você conseguir comenta se você não conseguir comenta também que eu vou estar tentando te ajudar tá bom se você for novo aqui se inscreva para tá ajudando o canal tô trazendo aqui o Xandalfight 2 100% aí com tudo desbloqueado level máximo aí de infinito e tudo desbloqueado com o próprio titã tá bom tá bom galera é nós estamos juntos e até o próximo vídeo então galera o tutorial vai estar aqui ó o tutorial vai ser nesse vídeo aqui ó vocês prestem atenção aqui aqui eu tô mostrando como é que tá o mod o xandalfight 2 com titã e esse aqui vai ser o vídeo do download vai estar no comentário fixado e e aqui ó como vocês podem ver tem um tutorial aqui eu explicando como é que vocês vão estar instalando o passo a passo aí de como é que você vai estar instalando aí o Xandalfight 2 com o mod titã e como vocês gostam do titã vai estar tudo desbloqueado aí aí vai ter o tutorial ensinando tudo aí para vocês não tem dificuldade é só vocês prestar atenção tá bom galera e esse aqui foi o aviso aí